E aí, eu sou o Batera03, seja muito bem-vindo ao meu vídeo, olha só, vamos continuar a campanha de COD Nós já recrutamos algumas informações, coletamos algumas informações da missão anterior Estamos agora em uma missão junto com o Capitão Price, que foi resgatado há dois capítulos atrás Antes de a gente começar a nossa campanha e continuar, na verdade, a nossa história Eu vou pedir para que você desça um pouquinho, deixe um like, se inscreva no canal caso você seja novo por aqui E fique à vontade, inclusive, vamos ver o que está para acontecer aqui Eu estou animado, estou curtindo, rejogar este game Como eu disse anteriormente, COD foi uma das melhores campanhas que eu já joguei E ele foi o jogo que eu mais joguei em frente a FPS O divisor de mares ali, né? Então, COD foi algo que realmente marcou a minha infância E eu estou curtindo bastante Vamos ver O que vai acontecer O que está para acontecer Pô, brabo do Capitão Price Você vê ele? Over Roger, é assim Eu encontrei, Roach Ele parece estar intacto Vamos ir para o norte e o oeste, para o sub-base Copie isso? O resto do time lançou perto do Ghost, bem longe do oeste Dê-lhes para prosseguir com a missão Nós vamos regrupar, se possível Roach, segui-me e deixe fora O cara é brabo, hein? Contato, patrulha de inimigos, 30 metros para a frente Patrulha de inimigos aqui na frente Cinco meninos, rifles automáticos, grenades fracos Vamos tranquilo, vamos tranquilo Convoi coming, get out of sight Convoi Ninguém viu, ninguém viu, tá tranquilo Ninguém viu, ninguém viu, tá tranquilo Bola Bola Estou pronto, vamos levá-los todos em uma vez Você levá-los e o dolo na esquerda Boa Foi F todo mundo Foi F todo mundo Stealth, hein? A arma é silenciada A pistola é silenciada também Tinha uma faquinha E vamos Caramba, esse anda devagar, hein, filho Vamos Bora, 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 bora Calma Calma Eles estão chegando, olha lá Seguem-me Bora, 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 bora Vamos, vamos, vamos Meu Deus Meu Deus Quase que dá ruim Eles acertam as árvores, velho Olha Calma Calma Não vou Ué, você está olhando para o lugar errado, filho Nossa, eu quase atirei no cara A vontade foi grande, viu Não vou mentir, não A vontade de tirar no cara ali foi grande Foi bem grande Consegui, filhão Sim Sim Tá Tá 3-man patrol, se for a frente Take them out Or leave them be You're cool Beleza? Tranquilo O primeiro tiro tem que ser na cabeça, né Os dois ali primeiro Pegar um ponto de De visão ali Que dê pra matar os dois, né Vou pegar o tráfego da bala ali Se você for atirar um por um também dá, mas Eu acho que seria meio memes Você atirar Seriam três balas, né Largo patrol, at 12 o'clock Use a suppress weapon We'll have to take them out at the same time Take the two on the right Tranquilo, foi Tranquilo, foi Tá vendo, ó Deu um tiro na perna do miliante ali We're going to have a dog patrol E eu já peguei o dog, tá vendo Oh, tem que pegar um ponto de vista aqui, ó Que dê pra pegar, sei lá, dois Mas isso aqui tá perdido, ó Oh Ó E indo pra lá Não compensa Já treta com esses caras aqui Vamos, capital Bora, 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 bora Eu acho que não vou bugar Ó Parece que tem alguém na minha esquerda Tem mesmo Nossa, a gente tá passando no meio dos malucos, véi Então, qual é o status de apoio de aerosol? É muito tenso, véi Aí, ó Trocando-se Roach, a única coisa, abra o controle do município Hummm 4 Vamos lá Vamos lá Beleza Beleza Tô ruim Fiz merda. Aqui, ó. Ó. Foi. Meus amigos. Ó, eu e minha... Minha famosa habilidade de matar amigos. Quem jogava R6 comigo, que diga. Ai, meu Deus. Eu também. Ó, o cara é muito brabo, véi. Pô, é 12, véi. 12 é triste, hein. Foi. Meu Deus. Ainda bem, o cara é ruim. Tô falando do cara ruim e errei 4 tiros no cara. É isso. Tô jogando certinho. Meu Deus. Ai, caramba, nas minhas costas. Ó, galera. Vocês podem ajudar, viu? É sério, tipo assim. É sério, tipo assim. Tá vendo, ó. É o que eu falei da inteligência artificial. Antigamente, os caras... Não, os caras tavam de frente um pro outro e não acerta a tiro. Vou até que flanquear esse cara aqui, ó. Foi só ele? Só ele. Foi. Eu tô muito perdido aqui. Acabou minhas balas. Beleza? Ó, o cara aqui. Tem outro cara aqui. Meu Deus. Vai abrir aqui? Ó, os caras tão querendo abrir aqui, hein? Consegui? Ficou? Tem alguém aqui. Tiro de bala. Vou pegar o ônibus deles aqui mesmo. Entrei. Ó, deu milhinho. Aqui, ó. Ele brigou. Agora não é de mim, cara. Cidade da mãe. Bora. Foi tranquilo. Achei fácil. Mentira. Foi tense. Essas coisas não crescem em árvores. Onde está o submarino. Está bem debaixo daquele crenco. Vamos fazer suas defensas com o Predator. Cuidado por as flanqueiras. É nós. Aquele avião deu atenção. A base toda está na lua. A gente tem um pouco de minuto antes de que o submarino morrer. O helicóptero levanta a voa ali F Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Olha lá PGM é online Eu repito que o helicóptero é online Vamos vir aqui para dentro Pegar cover Olha PGM é online Não pode ir Vou atacar de novo aqui Resolvi Valeu Deu cara Pujou uma granada ali PGM é online PGM é online Eu repito que o helicóptero é online Não Tomou Ó, aqui ó Ai meu Deus, volta Eita Nossa senhora velho O carro explodiu velho Que ódio Pujou ela Pujou uma granada ali Eita Pujou uma granada ali Eita Pujou uma granada ali A moral Vamos, vamos, vamos Aqui ó, no caminhão Foi na cabeça do outro maluco Nossa, meu amigo foi de F Tem alguém ali atrás Vamos, capitão AGM Missile é online Agora esse cara aqui Olha Do lado Foi Foi AGM Missile é online AGM Missile é online AGM Missile é online Eu não sei, AGM Missile é online Vamos Vamos! Frente-feira! Frente-feira! Bid-Head, parece que tem pelo menos 3 kills. Estou indo para a frente! Cova-me daquele guardaço, pela porta do Westgate! Veja isso! Sobe, 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 sobe! Caramba, só... Só a treta, velho! O que é isso? A AGM missile está na luz. Vai, amigo! Tudo bem! Estou indo para a S.O.B. Cova-me, eu preciso de alguns minutos. A AGM missile está na luz. A AGM missile está na luz. A AGM missile está na luz. Estou indo para a frente! Dois truques para a frente! Isso é uma boa coisa. Ele já não passa. Ele já não passa. O.B.I.M. Ele é lançado. O.B.I.M. Ele explodiu também. Foi! Foi jogar missile! Onde está? Aqui! Viu aqui no meio, ó Beleza Cadê o inimigo? Aqui Boa Olha lá Nossa, tomei um tiro de sniper Meu Deus Pô, os caras são muito bravos, véi Toma Foi Amiga, amiga, amiga Uh Ó, tem um miliante ali Morre Foi 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 Deu boa Deu boa Deu boa Boa demais Tá maluco Que tenso, véi É É Muito bom Muito bom Muito, 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 muito bom Pode, né Não tem como ser diferente Vamos Vamos fazer o seguinte E pra mim É É É É Legal É É É É É É Aqui É É É É É É É É É Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma